Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos comemorar os 12 anos do Hover Opportunity em Marte. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal e um vídeo comemorativo. Na verdade, é uma comemoração um pouco atrasada porque isso aconteceu no dia 24 de janeiro de 2016. No dia 24 de janeiro de 2016, fez 12 anos que o Hover Opportunity está explorando o planeta Marte. Só para a gente dar uma pequena recordada, o Hover Opportunity pousou no planeta Marte no dia 24 de janeiro de 2004 para uma missão que a princípio duraria 90 dias, ou seja, 3 meses. E já fazem aí 12 anos de trabalho duro, de trabalho árduo, explorando o planeta Vermelho. O Hover Opportunity pousou ali semanas depois do seu irmão gêmeo, do Hover Spirit, mas o Spirit teve um problema sério. Ele atolou num vale, e num vale onde não pegava sol, ele passou o inverno atolado. E como ele estava numa região onde ele não conseguia pegar o sol mais nos seus painéis solares, quando o sol voltou a brilhar, ele não teve energia para poder ser recarregado. Isso era uma das grandes questões que tinham dos rovers antigos, que eles eram movidos à energia solar. Os novos, como o Curiosity, já são movidos à energia nuclear, então eles não correm esse risco. O Opportunity explorava uma região um pouco diferente, e por isso ele não passou por esses problemas. Ele passa por problemas, às vezes o painel solar dele fica totalmente sujo, mas ele tem um sisteminha ali, tipo de autolimpante, um sistema autolimpante, que tira aquela poeira do painel solar e ele consegue trabalhar bem. Ele está trabalhando super bem. Ele, outra curiosidade do Opportunity, ele é o Hover que já cumpriu a distância de uma maratona em Marte. Então, aliás, hoje já até passou bem disso, né? Quando isso aconteceu, teve notícias. Eu publiquei post no blog, com todas as distâncias lá percorridas pelos rovers. Então, é muito legal o trabalho que o Opportunity está fazendo em Marte há 12 anos. Esse vídeo aqui, eu tentei resumir cinco grandes feitos, cinco fatos importantes que o Hover Opportunity ajudou, não a descobrir, propriamente dito, mas a descobrir alguns e a confirmar outros. Então, são cinco fatos importantes que o Hover Opportunity ajudou a entender melhor o planeta Marte. Então, fiquem aí com esses cinco fatos e depois a gente volta aqui para bater um papo. Fato número um. Água e ambientes habitáveis. Muita gente confunde que o objetivo de determinadas missões que foram enviadas para Marte eram de encontrar a vida. Nenhuma, aliás, nenhuma não. As Vikings foram enviadas para Marte com o objetivo de encontrar a vida. Mas depois, devido aos resultados que as Vikings trouxeram, o pessoal da NASA também, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Russa, viram que seria algo muito complicado encontrar a vida em Marte. E eles partiram para uma outra ideia, a de tentar entender melhor como era o ambiente no planeta Marte antigamente. E por isso que, tanto o Opportunity, como o Spirit, como o Curiosity, eles estão lá para isso, para tentar entender como era Marte no passado. Bem, o Hover Opportunity, ele conseguiu observar determinados tipos de rocha e determinadas feições nesses tipos de rocha e elementos nesse tipo de rocha que, em 2004, pouco depois do pouso dele, provaram e mostraram que aquele lugar, no meridiano plano onde ele pousou, já foi um lugar que teve água percolando. Isso aí foi muito interessante porque foi a primeira vez que se teve uma evidência clara, objetiva, de que Marte já teve água no passado percolando ali a sua superfície por meio das rochas e das feições observadas nessas rochas. O único problema dessa água, que o Opportunity, primeiro, a primeira vez que ele descobriu essas evidências de água no passado em Marte, o problema dessa água é que ela era muito ácida. Para poder gerar as feições que ela gerou e para poder destruir as rochas que elas destruíram, seria uma água muito ácida, água essa que não seria convidativa para a vida como a gente pensa. Mas ela deixaria aquele ambiente ali um pouco mais habitável. Ou seja, Marte, no passado, ele não foi um deserto muito, muito grande, como se pensa. E hoje você tem essa certeza que Marte já teve um oceano que dominou boa parte do planeta e tudo mais. Mas toda essa ideia começou lá atrás com o Opportunity, em 2004. Fato número 2. Atmosfera marciana. Bem, faz tempo já que a atmosfera marciana vem sendo objeto de estudo. Acredito que esse ano, que passou o ano de 2015, foi chamado muito mais atenção, principalmente pelo filme The Martian, Perdido em Marte, onde tem toda aquela tempestade de areia no começo do filme, que levantou toda aquela discussão que Marte não pode ter aquele tipo, que a atmosfera de Marte é muito rarefeita, que a atmosfera de Marte é muito fina e tudo mais. Mas Marte tem sim uma atmosfera. Marte tem nuvens, como na Terra. Não são nuvens tão espessas, mas são nuvens. Então tem fotos aí mostrando, fotos tiradas pelo Opportunity, mostrando nuvens na atmosfera. Além disso, existem fenômenos atmosféricos, tempestades de areia gigantesca, os famosos Dust Devils, que são aqueles redemoinhos de areia violentíssimos, que crudam como se fossem tornados de areia, cruzando Marte. E uma das descobertas mais notáveis do Opportunity nessa área foi ajudar a criar o primeiro perfil da temperatura atmosférica do planeta Marte. Então ele usou uma sonda para ajudar ele, e devido aos instrumentos ele carrega um mini laboratório atmosférico, o Opportunity foi capaz então de criar um perfil da temperatura atmosférica de Marte, e também, obviamente, identificar determinados efeitos atmosféricos que até então não se sabia se existiam devido ao fato da atmosfera marciana ser rarefeita, ser muito fina e tudo mais. Então, estudos atmosféricos de Marte também foi um fato grandioso feito pelo Opportunity nesses 12 anos que está estudando o planeta vermelho. Fato número 3. A geologia marciana. Além, obviamente, de estudar a atmosfera de Marte, além de procurar por água, além de procurar por vida, como muitos falam, um dos grandes trabalhos desses rovers em Marte, não só dos rovers, dos landers também, é fazer estudo geológico. Eu que sou dessa área, da área da geologia e da geofísica, não existe um geólogo melhor do que esses rovers que a gente tem lá. Eles escavam, eles recolhem amostra, eles batem nas rochas, eles não cansam, eles trabalham no inverno, no verão, eles trabalham o dia inteiro, se for possível, se for preciso, e eles conseguem, então, identificar vários, os minerais que pertencem àquela rocha, qual a composição química de determinada rocha, a partir disso, por espectroscopia, é possível fazer estudo para saber de onde aquelas rochas vieram, se naquelas rochas teve água ou não, se aquele é um mineral ligado à argila ou não, se é um mineral ligado à hematita, se é um mineral que teve uma água mais ácida, mais básica, uma água salgada, então, realmente, quem começou todo esse trabalho geológico, ou seja, fazendo uma geologia de campo, como a gente diz aqui em Marte, foi mesmo os rovers Spirit Opportunity. Até então, só tinha o lander, a Viking que pousou ali, conseguiu pesquisar só aquela região onde ela pousou, com o Spirit, com o Opportunity, e foi possível estudar realmente a geologia do planeta vermelho, coletar amostras, fazer imagens muito próximas de determinadas rochas, identificar todas essas feições geológicas, são estudos, assim, realmente importantes que o Opportunity fez para a geologia marciana. Fato número 4. Astronomia a partir de Marte. Nós já vimos aqui que o Opportunity estudou a parte, a atmosfera, já vimos aqui que o Opportunity estudou a geologia, e, obviamente, o Opportunity também estudou a astronomia em Marte. Como ele fez isso? Bem, primeira coisa que o Opportunity fez, ele conseguiu fazer imagens das luas, o Phobos e Deimos, imagens espetaculares que mostram o trânsito dessas luas na frente do Sol. É algo realmente espetacular. Lá não tem eclipse total, nem parcial, como tem aqui na Terra, porque as luas são muito pequenininhas perto do Sol, tamanho do Sol, então elas passam como se fosse um trânsito, como se a gente estivesse vendo um trânsito de um objeto. É mais ou menos um eclipse anular, anelar, que a gente vê, mas é um trânsito na frente do Sol. Então, o Opportunity foi capaz de registrar esses trânsitos das luas Phobos e Deimos, e conseguiu também registrar a passagem do cometa Sidespring por Marte. Não sei se vocês lembram, mas Marte foi ameaçado pelo cometa Sidespring, muitos até falaram que o cometa ia se colidir com Marte, acabou que ele não colidiu, ele passou a cerca de 140 mil quilômetros de distância da superfície de Marte, o que é relativamente perto, mas ele não chegou a se colidir com Marte, e o rover Opportunity conseguiu fazer imagens do cometa Sidespring desde a superfície marciana. Então, o rover, óbvio, lá você tem uma situação excelente, você não tem poluição luminosa, você não tem nada disso. Tem um lado também que as câmeras do Opportunity, elas não são preparadas para poder fazer imagem do céu. Fazer imagem do céu a gente sabe pela astrofotografia que precisa ser câmeras com determinado tratamento, imagens precisam sofrer um determinado tratamento, não é simplesmente virar a câmera para o céu e tirar a foto. As câmeras do Opportunity não estão preparadas para isso. Mas mesmo não estando preparadas para isso, essas câmeras conseguiram fazer imagens espetaculares, tanto das Luas, Phobos e Deimos passando na frente do Sol, como imagem do cometa Sidespring que visitou o planeta Marte. Fato número 5. Ajudando a preparar o ambiente para a visita do homem. Todo mundo, pelo menos boa parte de quem acompanha aqui o meu canal, deve ter visto o filme de Marte, o Perdido em Marte. E muita gente se encantou com as imagens feitas no filme, muita gente se encantou com a história, a história realmente é muito legal. Muita gente se encantou da maneira como o Mark Watney, ele usou partes de um lander, de um roverzinho, né, que pousou em Marte há muito tempo atrás para poder fazer a sua comunicação com a Terra e tudo mais. Bem, uma das coisas que esses rovers, que essa frota de rovers prepara, é o ambiente para quando o ser humano for lá. Desde a exploração da Lua, sempre foi assim. A exploração da Lua começou mandando naves que se chocaram com a Lua, depois mandando naves que pousaram na Lua, a Rússia mandou os Lunokod, que são aqueles rovers gigantes que caminharam na Lua, tudo isso para você poder entender o ambiente, entender aonde que você vai pousar depois de alguns anos. Isso esses rovers fazem perfeitamente. Então, tanto Opportunity como Curiosity agora, eles estão lá estudando. Então, hoje já se tem uma garantia de como é o terreno em Marte, das dificuldades que vão ser encontradas, dos problemas que pode causar se você cair num terreno como tal Curiosity, com rochas muito pontiagudas, que pode quebrar algum equipamento, ou sofrer como sofrer o espírito e ficar atolado em algum lugar com um tipo de lama, também tudo isso é conhecido hoje e é muito bem entendido graças à presença de rovers como Opportunity e como Curiosity. Então, esses rovers, eles preparam muito para poder fazer com que o ser humano algum dia pouse com segurança no planeta vermelho. Muito bem, pessoal. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje para vocês, um vídeo comemorativo. Vocês viram aí cinco coisas interessantes que o rover Opportunity ajudou em Marte, desde a parte astronômica, a parte geológica, a parte de pesquisa atmosférica, a parte de ambientes habitáveis e de água, e também para ajudar a preparar o ambiente para o ser humano, ou seja, entender aonde o ser humano pode pousar, aonde você vai ter problema em que atolar, aonde você vai ter problema com rochas pontiagudas, a desenvolver melhor as rodas, a desenvolver melhor as capacidades habitacionais para receber o ser humano em Marte. Então, tudo isso, o Opportunity ajudou. É muito legal todo esse trabalho que ele fez. Deixe aí nos comentários se vocês sentiram falta de algum fato interessante do trabalho do rover Opportunity em Marte. Coloque aí nos comentários, que depois eu comento e tento trazer num vídeo também para vocês alguns desses fatos aí a mais. O mais interessante de tudo é isso. Era uma missão para durar 90 dias, e é uma missão que está durando aí mais até, né, agora, 12 anos e uma semana que o rover Opportunity está explorando Marte. Então, é muito legal isso. Isso é uma resposta a quem critica muito a exploração espacial, porque você manda uma sonda, você gasta muito dinheiro para ela ficar pouco tempo. Na verdade, existem um planejamento de missão, então as sondas, elas têm a missão primária, depois elas têm as missões estendidas, e aquelas missões vão sendo estendidas de acordo com, vamos dizer assim, com a saúde do equipamento. Então, esse equipamento, ele é verificado diariamente, a gente sabe como que ele está, a gente sabe a saúde dele, e a gente pode ou não estender a missão por mais um ano, por mais um mês, por mais dois anos, e aí vai estendendo, e é isso que está acontecendo com o rover Opportunity. Mas é muito legal mesmo saber que ele está lá explorando Marte há 12 anos, trazendo muito conhecimento para nós, respondendo algumas questões importantes, e, óbvio, criando mais dúvida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão para mim, me ajuda para caramba, faz com que esse vídeo ganhe relevância, faz com que esse vídeo seja difundido para mais pessoas que gostam de astronomia. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, está aqui a primeira vez, se inscreve no canal, que aqui tem vídeo de astronomia praticamente todo dia. Às vezes falha um ou outro, mas a ideia é que tenha vídeo de astronomia praticamente todos os dias. A área de comentários é livre, deixe aí nos comentários o que vocês quiserem. Sugestões, críticas, sugestão de tema, qualquer coisa é bem-vinda. Eu não tiro comentário nenhum, eu não apago comentário nenhum, eu aprovo todos os comentários. Óbvio que mantendo um determinado respeito sempre é bom, nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui xingando ninguém, então não precisa sair do respeito, faltar com o respeito. Então, tendo comentário falando mal ou bem, eu não ligo para isso, mas o que importa é a gente discutir, a gente conversar. Só mantendo o respeito, todos os comentários vão ser aprovados. Então, a área de comentário é livre, tudo isso para vocês é cinco segundinhos, mas para mim é super importante, porque é isso que me traz motivação e isso que me incentiva a vir aqui e lutar junto com vocês contra a má divulgação científica e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!